Música Uma cela na Bahia de Mucama Música Por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois Homem acaba de chegar, tá com fome A mulher tem que olhar pelo homem Que é deitar em pé Mulher tem é, é que trabalhar O rico acorda tarde e já começa a resingar O pobre acorda cedo e já começa a trabalhar Vou pedir ao meu babalorixá Pra fazer uma oração pra xangor A porta trabalha gente que nunca trabalhou Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.